Daniela Almeida, tudo bom Daniela? Tenho tireoide de Hashimoto e agora tenho a impressão de estar com angiodema. Tenho os inchaços com dor leve, boca do nada, fica com inchaço assimétrico, desconforto horrível. Tireoide de Hashimoto é uma das causas de angiodema estaminérgico, né? Lembrando que nós falamos que o angiodema é dividido em dois tipos, estaminérgico e epobraticinina, tá? Então, estaminérgico, uma das causas é a doença autoimune e dentre elas a produção dos anticorpos antitiroglobulina e antitiroperoxidase, que inclusive até é considerado hoje um autoantígeno. E na produção desses dois anticorpos, então, há a interação com os receptores de alta afinidade dos mastócitos e, consequentemente, a liberação da estamina dos mastócitos, tá? Então, é possível sim e precisa, então, procurar um médico alergista para poder fazer bem esse diagnóstico e tratar isso adequadamente. Uma urticária autoimune, provavelmente, você está desenvolvendo. Muito bom, Daniela. Obrigado, hein?